o que acha que tá bom é um novo jogo ai meu deus normal né que eu quero acabar esse aqui rápido e eu joguei esse jogo uma vez só e o outro também e agora os outros agora eu vou eu joguei para caralho e eu joguei para um grande caralhão e aí 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 Quase... Não sei se aqui vai... Eu vou levar pro YouTube mesmo, mas... Eu não vou pegar baú não, viu? Vou pegar alguns baús que, tipo, tivessem no caminho fácil e tal. Mas, tipo, eu não vou ficar procurando baú e não sei o que. Eu quero terminar esse aqui o mais rápido possível e ir pros outros, velho. É muito jogo, mano. E eu não sei se eu vou jogar o 3. Não sei se eu vou conseguir jogar o 3. Foi triste. Ah, tá. Eu li de... Eu acho que dava pra... Velho, por que que esse jogo faz isso, mano? O meu controle para de funcionar do nada. Enfim. Putz, eu acho que eu matei meu amigo. Eu tô matando meus amigos. Mano, não é possível. Tá de sacanagem, né? Você está de brincadeira. Tá. Caralho. Que susto. Meu Deus. Ixi. Caralho. Eu não lembrava disso, mano. Mas já tem boys? Puta. Tá, foda-se. Arrumbado. Eu não sei defender isso. Será que dá pra depender assim? Não dá. Tá, beleza. Beleza. Tem que... Ah, já foi. Já foi, otário. Toma, então toma. Eu vou enfiar o pau na boca do bicho? Delícia. Quer dizer... Caralho, que grosso, mano. Swing better. Bater. Nossa, mas você já tá... Ih, que rápido, né? Que nostalgia do caralho. Que nostalgia. Para, coitos, coitos, para, para, coitos. Coitos. Coitos, para. Coitos. Coitos, é. Para. Coitos, para. Eu não tô no emulador, eu juro. Mano, pelo amor de Deus, por que que tá parando? Não, não é possível. Será que tá com algum problema no controle, velho? Ah, meu Deus. Eu só não sei nem o que fazer. Eu tenho que levar esse aqui pra onde? Tá, tá. Calma. Calma, calma. Calma. Tá, fica aí. Eu vou pegar esse baú aqui. Mano, esse jogo era do PSP, né? Pô, muito bem feito, aliás. Vai que é o baú aqui, ó. Salva aí, que ninguém é de ferro, né? Tá, e agora? Tá. Nossa, eu tinha que gostar mesmo, mas tava aqui, não. Ai, eu não posso gostar aqui. Nossa, tomei vacina no braço. Mano, tô toda fodida, velho. Se tiver uma pessoa mais fodida que eu... Caralho. Me desculpa, minha amiga, mas você tava no caminho. Eu tive que matar meus amigos. Cadê? Ah, e começou a putaria. Tá, eu acho que eu tenho que trazer aquilo ali de... Eu acho que eu tenho que trazer isso aqui, né? Ah, não. Por que que eu só não sigo reto, né? É, segue a história. Faz o RP aí. Arrombados. Rebal por aqui? Não? Tá. Ok. Tá bom, menino. Tá bom, menino. Vai aparecer menino pra caralho? Pô, se não é que apareceu mesmo? A mãe tá on. Filhas das putas, seus filhas das putas. Opa, não era pra aqui. Não era aqui. Pra um violão. Ixi, me perdi. Até... Ué, é aqui mesmo, mas eu pulei aqui no... Subiu. Ué, não? Sim. Aí dá pra quebrar esse aqui também? Ah. Dava, mas não tem... Nada. Que legal. Ah, mas eu não queria a Robizinha não, viu? Eu vou bem falar. Eu quero... Olho da Gorgon. Opa, aqui tem. Aqui tem Gorgon, né? Certo. Ou não, pode ser uma pena também, né? Ah, era uma Gorgon mesmo. Isso, me dê olho. Me dê olho da Gorgon, né? Ah, não tem pena ainda, porque eu não tenho mana, porra. Eu não tenho nenhum poder ainda. Imbecil. Você tá caduca nesse jogo e não lembra que tem que ter mana? Nem mana, nem mana, tem. Opa. Mano, eu acho que o... O Gorgon se passa depois do... Do primeiro jogo, né? Ô, meu Deus. Seu arrombado. Albin Watts, concluir eles. Eu ganhei o troféu. Puxa. Eita. Ele vai trazer o poder de Persia e o sacramento de purificação. Como nós falamos, meu Basilisk cleanses essa terra, para que ele possa abraçar a glória do Império Persiano. O Império. Olimpizar foi enviado um mensagem e eu estou aqui para o entregá-lo. Então, você é apenas um mensagem. Então, levante esse mensagem de volta às suas pequenas deuses. Será que levará mais do que um Espartano patético para parar o poder do Império. o arvalho e não menina da brincadeira e a vai se defender com esse bagulho aí caralho e aí dá para se defender com isso tranquilo e aí bicho podre estúpido e aí 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 a mano você precisa de soldadinho para se defender irmão toma nesse teu cu aí e aí e ainda mata os amigos e já foi já foi a nossa hora você não faz atenção nessa bola o caralho mas já meu deus olha é muito rápido malo a condição é uma boniton aí né E aí o Nossa senhora. Nossa, que grosso. Caralho. Você adquiriu o Ifrit. Agora sim eu tenho mana, porra. Tá, R1 e... Triângulo. Ah, tá, eu tenho que segurar. Ah, pode querer, pode querer. Ah, da hora, da hora. É isso? Eu consigo salvar essas minhas? Não. Cara, Twitch, não me bane, por favor, velho. É só um jogo. Meu Deus do céu. Eu consigo? É a hora. Caralho. Oh, yeah! Caralho, Kratos. Vem que, porra. É diferente. Valeu, galerinha. Valeu pelos orbes, viu? Tamo junto. E boa sorte da vida de vocês. Eu não vou fazer de novo, porque a Twitch vai me banir. Tô sentindo que tem algum baú escondido por aqui. Não tem. Ok, tá tudo bem. Quando eu mate esses bichos? Será que dá? Hum, tá. Calma. Olha, ele me dá um orbe azul. Quando eu uso... Vaza. Não. Vaza. Vaza. Tu vem aqui, otário. Eu preciso atirar nele, né? Ele não vai me deixar abrir aquela merda ali. Não. Ué, demônio. Ok. Nossa. Cacete. Ah, abre isso. A gente não vai voltar aqui mesmo, mas eu acho. Eu espero que não. Como você subiu? Tomar no cu, caralho. Ui, tem um balancinho. Ou não também, né? Pode ser só... Agora é pena, né? Pois é. E quando é que eu posso... 2.000? 2.600? Puta que pariu. Foi triste, né? Caralho. Caralho, que demora, né? Nossa senhora. Vai logo, caralho. Nossa, velho. Tá bom aqui, né? Pode ser também de brincadeira. E quem é aquele menino ali? Planqueia, planqueia. Nossa senhora. O chão ficou até transparente. Será que ainda funciona isso aqui? Opa. Opa. Ai, viado. Eu achava que eu tava com... Eu achava que eu tava com o combo dos triângulos. Nossa, eu não tô, mano. Pô, tá na hora de morrer, eu acho, né? Você não concorda comigo? Obrigado. Pode pegar, Ju. Nossa. Isso foi bem dolorido. Mano, que porra de um bicho é esse que fica na porta, caralho? Caralho. Opa, gente. Tudo bem? Vem, lixos. Lixos estúpidos. Lixos estúpidos. Vem, lixos. Dá um sentimento tão bom quando... Quando aparece essa órgona aí. Ah, mas você tá de brincadeira. Com licença. Não tem mais nada aqui, porra. Porra, eles botam de volta. Caralho, eu quase caí. Porra. Ok, aceito. Tá tudo bem. Por mais que eu não queira. Botaram de novo esse caralho. Puta que pariu. Ai, ai, curto. Essa tatuagem do coitado é tão da hora, né? Não tem inimigos aqui ainda. Tem uma inimigos. Tem uma life. Opa, galerinha. Tranquilo. Puta que pariu. Olha ele. Ele. Vai tomar no coitado. Vai tomar no coitado. Não pode tomar no coitado. Seus arrombados. Puta que pariu, velho. Tem inimigo pra cacete. Mano. Porra. Eu te vi aí atrás. Pô, só tem baú de orbe. Não tem uma... Eu acabei de pegar um guau de gorgo, né? Por que você surgiu? E onde vocês estão saindo? Puta que pariu. Esses bichos vão me atrapalhar quando eu carrego o velho. É sério. Sírio. É sírio. Mas vocês são tão arrombadinhos, né? Os das putas. Uma coisa aqui dentro? Tá. Ah, vamos tomar no coitado de vocês. Putz. Putz, não é aqui não. Dá pra ir? Não dá. Ah, agora acabou os bichos. Pô, será que tem mais alguma coisa por aqui que eu não vi, mano? Putz, acho que não. Isso aqui, isso aqui parece... Tá, não é. Parece muito que eu queria ser quebrado aquilo ali. Ups. Caralho, seu velho. O que é que eu tenho que botar ali agora? Ixi, eu tô aqui. Nossa. Eu amei a... O bagulho andando, ó. Amei. Adorei. Amei. Aí... Acho que dá, né? Essa pontinha aí dá? Posso ficar sem. Já dá, porque esse jogo não sabe física quântica. Pra Jesus Cristo, mano. Ai, ai, dá pra pôr agora? Não dá. Porra. Tô aqui 300 pontos ainda, mano. Não. Salva aí, né? Graças a Deus.